A busca por vida nos planetas do Sistema Solar é uma jornada científica, que alimenta nossa curiosidade sobre o lugar da Terra no Universo. Cada missão espacial, seja a Marte, Europa ou Encélado, representa a esperança de descobrir sinais de vida, redefinindo nossa compreensão da existência no cosmos. No entanto, essa busca também nos confronta com a possibilidade de sermos os únicos seres vivos, intensificando a apreciação pela diversidade e fragilidade da vida na Terra. Além disso, isso levanta questões filosóficas sobre nossa responsabilidade como seres conscientes no cuidado pelo ambiente que compartilhamos com outras formas de vida. A busca por vida extraterrestre é, portanto, uma busca não apenas por respostas científicas, mas por uma compreensão mais profunda de nosso lugar no vasto cosmos e das implicações éticas associadas à descoberta de formas de vida fora da Terra. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os mistérios do espaço. Com temperaturas variando de inimaginavelmente congelantes, menos 173 graus durante a noite a escaldantes 427 graus Celsius durante o dia em suas regiões equatoriais, Mercúrio, que completa uma órbita em torno do Sol a cada 87,97 dias. Certamente não é o primeiro lugar em que você normalmente pensaria quando trata-se de procurar ambientes habitáveis dentro do nosso próprio sistema solar. Apesar disso, no entanto, o planeta mais próximo do Sol é o foco de um novo e fascinante estudo, no qual os cientistas sugerem que pode, de fato, haver glaciares de sal habitáveis logo abaixo da superfície de Mercúrio. Essas geleiras, descritas como sendo de importância fundamental, foram reveladas por impactos de asteroides que expuseram o material do subsolo. Os nossos modelos afirmam fortemente que o fluxo de sal provavelmente produziu estes glaciares, e que, após a sua colocação, retiveram substâncias voláteis durante mais de mil milhões de anos. Disse o coautor do estudo, Brian Travis. Crucialmente, estes ambientes salgados têm o potencial de sustentar a vida primitiva. Essas áreas poderiam potencialmente atuar como zonas caixinhos dourados, dependentes da profundidade, análogas à região ao redor de uma estrela onde a existência de água líquida em um planeta pode permitir a vida como a conhecemos, disse Alexis Rodrigues da NASA. Mas neste caso, o foco está na profundidade certa abaixo da superfície do planeta, e não na distância certa de uma estrela. O Telescópio Espacial James Webb, em inglês James Webb Space Telescope, é um telescópio espacial projetado pela NASA em colaboração com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, com o intuito de substituir o Telescópio Espacial Hubble. Ele foi desenvolvido para responder aos questionamentos sobre a formação do Universo, a existência de planetas habitáveis, a evolução de galáxias, estrelas, buracos negros e sistemas planetários, e investigar com profundidade os exoplanetas. O Telescópio Espacial James Webb está localizado a aproximadamente 1 milhão e 500 mil quilômetros da Terra, no ponto Sol-Terra, L2 Lagrange, orbitando ao redor da Terra e do Sol, estando mais distante que a Lua, que está a 384 mil e 400 quilômetros da Terra. Um novo mistério interestelar deixou os astrônomos coçando a cabeça esta semana, e é cortesia da notável resolução e sensibilidade infravermelha do Telescópio Espacial James Webb. Conhecidos como objetos binários de massa de Júpiter, esses misteriosos planetas, que parecem ocorrer aos pares, têm, como o nome sugere, aproximadamente o tamanho de Júpiter, e foram encontrados vagando pelo vazio interestelar, longe de qualquer sistema solar nas profundezas do Nebulosa de Órion. Uma possibilidade é que se formem em torno de uma estrela antes de serem expulsos para o espaço interestelar. Enquanto outra, é que se formem dentro de regiões de uma nebulosa, que não são suficientemente densas para a formação de estrelas. O conselheiro científico sênior da Agência Espacial Europeia, Mark McCogren, disse à BBC News. A hipótese de ejeção é a preferida no momento. A física dos gases sugere que você não deveria ser capaz de criar objetos com a massa de Júpiter por conta própria, e sabemos que planetas individuais podem ser expulsos de sistemas estelares. Mas como você expulsa pares dessas coisas juntas? No momento, não temos uma resposta. É uma resposta para os teóricos. A partir de agora, temos uma notícia incrível diretamente do espaço. O telescópio espacial James Webb da NASA fez uma descoberta revolucionária que poderia mudar a forma como vemos o universo. Vamos explorar juntos as evidências de vida extraterrestre encontradas. Vamos começar com uma introdução ao exoplaneta K218b. Localizado a 120 anos-luz da Terra, ele pertence a uma estrela anã vermelha chamada K218. Este planeta intrigante é 2,6 vezes maior que a Terra em tamanho e 8,6 vezes mais pesado em massa. No entanto, a sua densidade é surpreendentemente baixa, tornando-o mais um mini-netuno do que uma super-terra. Embora K218b possa parecer distante, ele está localizado na zona de habitabilidade potencial de sua estrela. Isso significa que poderia manter água líquida e, possivelmente, vida. A atmosfera do planeta contém uma quantidade impressionante de vapor d'água, muito mais do que a atmosfera terrestre. Portanto, ele é considerado um planeta oceânico. Em 2019, o telescópio Hubble revelou que a atmosfera de K218b contém uma quantidade substancial de vapor d'água. Isso aumentou a esperança de que condições adequadas para a vida possam existir neste exoplaneta. A parte mais emocionante dessa história é a observação recente do telescópio espacial James Webb. Durante o trânsito de K218b pela estrela, o Webb capturou a luz que passou pela atmosfera do planeta, analisando o espectro resultante. O que encontrou? Dióxido de carbono, metano e algo ainda mais intrigante. O sulfeto de dimetila, DMS, uma substância produzida principalmente por organismos vivos na Terra. Embora o metano possa ser produzido por processos não biológicos, a presença de DMS é um forte indicativo de habitabilidade. Esta substância é geralmente resultado de atividade vital, como a produção de fitoplâncton marinho e bactérias na Terra. Uma equipe de pesquisa agora está se preparando para explorar K218b com o espectrógrafo Miri de James Webb, com o objetivo de aprofundar nossa compreensão e confirmar essas descobertas descobertas. Há uma chance real de que estejamos à beira de uma confirmação histórica da vida extraterrestre. Esta é uma descoberta que nos deixa emocionados e otimistas sobre o futuro da busca pela vida no universo. Fiquem ligados para mais atualizações sobre K218b e o emocionante trabalho que está sendo feito para desvendar os mistérios do cosmos. A partir de agora, estamos trazendo uma descoberta que tem causado um grande alvoroço na comunidade de ufologia e exploração espacial. O renomado ufólogo e arqueólogo virtual está mais uma vez nos holofotes com sua mais recente revelação, estruturas misteriosas na superfície da Lua. Recentemente, a agência espacial americana, a NASA, divulgou fotografias da Lua que chamaram a atenção de Scott Waring. Ele é conhecido por suas investigações cuidadosas e meticulosas sobre avistamentos de OVNIs e possíveis vestígios de civilizações extraterrestres. Assim que viu essas imagens, Waring iniciou uma análise minuciosa. O que ele encontrou nas fotografias lunar é verdadeiramente intrigante. Segundo Waring, as imagens revelam estruturas que não parecem ter se formado naturalmente. Esses objetos inexplicáveis levantam a possibilidade de terem sido construídos por civilizações extraterrestres. É uma hipótese audaciosa, mas uma que Scott está disposto a explorar. O aspecto mais surpreendente dessa descoberta é que, de acordo com ele, a NASA não parece estar escondendo essas informações. Em um mundo onde muitas vezes associamos agências governamentais a teorias de conspiração, a falta de sigilo nesse caso é intrigante. Os céticos argumentariam que se houvesse evidências de intervenção alienígena na Lua, a NASA faria de tudo para mantê-las em segredo. No entanto, ele tem uma teoria diferente. Ele acredita que a NASA está divulgando deliberadamente essa informação para gerar interesse público e atrair a atenção para a possibilidade de vida extraterrestre. É uma estratégia intrigante, caso seja verdadeira. E claro, isso nos leva a questionar qual seria o objetivo por trás dessa divulgação. Será que a agência está se preparando para uma grande revelação? Independentemente do motivo, a descoberta é fascinante e nos faz questionar o que realmente está acontecendo na Lua. Ele também faz um apelo à NASA para fornecer mais detalhes sobre a origem dessas estruturas misteriosas e para realizar mais pesquisas nessa área. Afinal, a busca pelo desconhecido é o que nos impulsiona na exploração espacial. A partir de agora, temos uma notícia incrível que está mexendo com a comunidade científica. Uma das luas de Júpiter, Calisto, revelou um segredo surpreendente sobre a abundância de oxigênio em sua superfície. Calisto, a segunda maior lua de Júpiter e a terceira maior do sistema solar, sempre viveu à sombra de suas irmãs mais famosas, como Europa e Ganymedes. Essas luas chamaram a atenção dos cientistas devido a seus oceanos subterrâneos e jatos de água misteriosos. Por outro lado, Calisto é conhecida por sua superfície antiga, considerada a mais antiga do sistema solar. Mas, recentemente, essa lua discreta revelou um segredo que a coloca no centro das atenções científicas. Pesquisadores decidiram investigar o efeito do plasma intenso da magnetosfera de Júpiter nas luas geladas, incluindo Calisto. Eles conduziram experimentos medindo a liberação de moléculas de água do gelo de baixa temperatura, causada pela queda de partículas carregadas, em um processo chamado sputtering. O que eles descobriram foi extraordinário. A quantidade de oxigênio em Calisto era muito maior do que qualquer modelo previa. Essa descoberta deixou os cientistas perplexos, já que os modelos existentes não conseguiam explicar a presença de níveis tão elevados de oxigênio na lua de Júpiter. Mesmo considerando a possibilidade de Calisto estar completamente coberta de gelo, o que era uma suposição conservadora, ainda não era suficiente para explicar a quantidade de oxigênio detectada. Várias hipóteses foram propostas, mas até agora nenhuma delas oferece uma explicação satisfatória para esse fenômeno. Essa descoberta desafia nossa compreensão da origem e composição das luas de Júpiter. As respostas para esse mistério podem ser encontradas na próxima missão, JUICE, Júpiter Ice Moons Explorer, que está programada para explorar as luas geladas de Júpiter. Os cientistas esperam que essa missão forneça medições detalhadas do ambiente de partículas carregadas e neutras da lua, o que pode finalmente esclarecer o enigma da presença de enormes quantidades de oxigênio em Calisto. Este é um momento emocionante para a ciência espacial, onde o desconhecido se torna cada vez mais fascinante.